Olá, galera! Beleza? Tudo bem com vocês? Eu vou estar mostrando agora aqui um videozinha, coisa rápida que eu vou estar passando na descrição aí. Pra quem quer aprender na capitaria aí, pra quem está aprendendo, então entro e aconselho na obra que a gente pega. Aqui, como vocês estão vendo aqui, já tem uma casa aqui, e aí já estamos fazendo um puxadinho de todos. E aqui, essa capitaria aqui é exploramento da parte planta lá de cima, e a gente encontra situações que não está no projeto. Aqui embaixo, dentro da piscina, aqui na piscina, encontramos dois caipos, aí montamos pra não ficar puxando a parte planta lá em cima. Aí, a lixa a gente já fez diferente. Por quê? Porque não pode fazer descimento com o dedo. Porque ele está colocando o bando do outro aqui, pra poder fazer a outra parte do escoramento. Igual, quando a gente joga a piscina. Mas, porém, isso aqui é uma taxa falsa. Aí, se colocar peso, vai amassar, fazer com que quebrar nesse filtro aí. Então, aqui é só um filtro aqui. E tem gente que estereogenada, aí tem gente na bagunça, aí a feita de fogo. E aí, é mesmo esse trofão aqui que tem que fazer. A gente vai fazer esse modelo aqui, ó. Você pega as águas no pé direito lá da frente. Que é que lá está apoiado no chão. E aí, outro pé direito aqui na ponta. Porém, ele vai estar apoiado lá no chão também. Entrega essas tábuas aqui, ó. E aí encaixa esses aqui dentro. Entrega de lado. Aí ele vai sustentá-los. pelas partes lá de cima. Aí ele vai sustentá-los pelas partes lá de cima. Aí ele faz o dia pra trabalhar no chão. Vou segurar aqui. Beleza? Então, é um modelinho aí, ó. Um modelinho aí que, às vezes, pode estar ajudando o pessoal aí que está conversando. A gente está com a ideia do que vai fazer. Aí é só uma coisa que eles falam, né? Então, é isso aí, galerão. É entrevista que acontece na obra. E a gente tem que usar a cabeça para o que a gente está fazendo. Outro laço também que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, como a gente tem também escoramento ali, ó. E é muito difícil estar fazendo as pinas. Também, olha só. Aí, eu peguei... Eu peguei uma tábua lá. Ali já está ferido. Eu vou fazer isso ontem. E... E hoje já posso tirar as tábuas. Peguei as tábuas. Coloquei ali, ó. Pra dentro ter uma tábua reta, tem que curto. Aí eu peguei a espora. que eu coloquei embaixo desse modelo ali aí a quina já sai já tem acabado eu só vou colocar o fundo da viga e aí a quina já vai estar feita é isso aí galera espero estar ajudando vocês aí por algum motivo que acontece na obra esses B.O. que acontece e até a próxima, valeu tchau